Projetar o próximo jogo contra o Cruzeiro. Por que, Rafael da Rota? Porque teremos duas novidades contra a equipe do Cruzeiro. Rafinha, um cara que tá aí sumido, né, tá desaparecido, e que vai aparecer, ao que tudo indica. Pedro? Cuiabano. Ah, achei que era o Pedro Tonon e o Jeromel. Cuiabano. Cuiabano vai voltar a ser titular, ao que tudo indica, porque o Reinaldo tá suspenso. Reinaldo, depois do gol ridículo sofrido pelo Grêmio, ainda foi expulso, então o Renato curingou completamente, foi expulso junto com ele, foi solidário ao Reinaldo, foi expulso e foi expulso junto com ele. Mas, Rafa, é uma boa. Depois que vocês tomarem esse gol, eu não quero mais ficar aqui na casa da mata vendo vocês. Mas o Cuiabano que tava sumido, né, tava com a minutagem bem baixa, depois de ter sido destaque ali naquela sequência do Grêmio contra o Bahia, né, a gente lembra que foram dois jogos pela Copa do Brasil, um jogo pelo Brasileiro, a gente tem, então, o retorno do Cuiabano já muito provavelmente como titular. É uma boa, né, Rafa? A galera perguntando, né, o Cuiabano, o que aconteceu? O Grêmio tava numa situação de análise interna ali do que seria do Cuiabano, se ele jogaria, se ele seria uma opção mais à frente, se ele seria um reserva pra ponta, se ele seria um reserva pro meio, porque ele já fez essas funções recentemente, ou se ele seria uma opção mais pra... Desculpa, cara, desculpa. No segundo gol, o Renato pulando parecia o Arran gesticulando. Não tem jeito, cara, ficou maluco. Ai, cara, não fala do Cuiabano. É que tu não tinha que ter lembrado desse gol, cara. Ah, vai fazer o quê, ué? Isso aqui vai ficar na cabeça por ruim tempo. Mas, afim, temos então essa definição da comissão técnica, por parte da comissão técnica, de que ele vai ser, de fato, um reserva pra lateral. A partir dessa janela fechada, a partir das contratações chegando, chegou o Beçóis ali pra função, tem mais minutagem do Ferreira, então o Cuiabano, ó, sai daqui e vai jogar como reserva do Reinaldo mesmo. Vou botar na tua. Agora, a primeira oportunidade, de fato, que ele vai ter, então, depois desse ato, desse sumiço parcial aí do Cuiabano, voltando e voltando como titular contra o Cruzeiro. É, o Cuiabano que, na base, ele sempre foi lateral e sempre foi um lateral muito ofensivo, né? E essa questão do Cuiabano ainda, Bruno, eu acho que tem um outro ponto, é que Diogo Barbosa saiu, né? Antes o Grêmio tinha pra lateral Reinaldo e Diogo Barbosa, agora não tem mais, agora tem só o Reinaldo. O Cuiabano, ele vira o titular imediato, o reserva imediato do Reinaldo. Ah, mas o Cuiabano rendeu contra o... quando jogou ali, contra o Atlético Paranaense, contra o Bahia, foi muito bem jogando pra ali. Foi, de fato. Ele pode ser uma opção, daqui a pouco, ele estando no banco, ele pode ser uma opção pra segundo tempo, pra entrar lá num jogo específico, mas a diretoria entende que o Cuiabano é lateral. E, de fato, o Cuiabano é lateral, né? Eu e o grandissíssimo, gigante, maior de todos, Eduardo Bento, a gente acompanha a base mais de perto, assim. A gente tinha o quadro aqui que era o Base Imortal, né? E a gente falava desde antes da Copinha, no ano passado a gente falava sobre isso, que essa questão do Cuiabano ser um jogador que falta ainda um tempo de maturação. faltava um tempo de maturação. E eu acho que esse tempo de maturação do Cuiabano, ele vem com essa questão dele estar no lateral, tá? Porque ele sendo usado mais da frente, ele ganha essa questão ofensiva, tá? Ele ganha nessa questão ofensiva. Mas o Cuiabano jogando na dele, ele tem mais, eu pelo menos, tenho mais expectativa nele do que eu tinha dele jogando na ponta, tá? Porque o Cuiabano é muito bom lateral, muito bom lateral. Já mostrou isso na base, ele tende a mostrar isso no profissional porque ele tem qualidade. Eu gosto do Cuiabano como lateral e gosto muito desse entendimento da direção, de que o Cuiabano é lateral, né? O Cuiabano vai render por ali. Então eu gosto, Bruno, acho que é um bom retorno do Cuiabano ali pra lateral do Grêmio. É um bom, é uma boa peça, porque se o Grêmio começar a colocá-lo, talvez não seja uma posição que o Grêmio tenha que contratar no ano que vem, sabe? Então acho que é um bom retorno do Cuiabano. E eu acho que o Cuiabano, Bruno, fazendo um bom jogo, se apresentando bem nos treinos, ele pode ser uma sombra muito interessante ao Reinaldo. Sem dúvida, sem dúvida, né? É um cara que tem o potencial de titularidade, enfim, tem passagem por seleção de base e vai voltar então a campo como titular contra o Cruzeiro, ao que tudo indica, com a suspensão do Reinaldo. Assim, outro cara que vai ter mais espaço, né? O Cuiabano vai ter mais espaço contra o Cruzeiro, mas outro cara também. E isso foi definido pelo Renato internamente já também. Ele vai dar mais minutagem e aí não sei se, pelo contexto de precisar de uma vitória, de precisar de uma resposta, se isso de fato é bom pro Grêmio e pra esse cara, que é o Luan. Renato tá pensando em... Graças a Deus, cara, eu vou ficar muito feliz. Pô, quem acompanha... Bruno, deixa eu falar, deixa eu falar. Quem acompanha o Portal do Grêmio está há mais tempo, sabe o quanto eu sou fã do Luan. Cara, o Luan... Bota jogar. Bota jogar. Ah, mas o Luan quando saiu não tava jogando nada. O Luan não jogou nada no Corinthians, no Santos foi mal, teve briga e tal. O Luan, o único lugar que o Luan rendeu foi aqui, cara. Bota pra jogar. O Luan não é pior do que os jogadores que estão entrando. Tá? E aí, vamos lá. Eu vou trazer três jogadores, tá, Bruno? Os três são reservas hoje. Everton, Galdino, Iturbi e Luan. Os três têm o mesmo problema que é físico. O Galdino por estar voltando, mas Luan e Iturbi estavam fora de forma. O Iturbi tá visivelmente fora de forma. E ainda não entrou. Tá? Ainda não voltou uma forma ideal pra jogar. O Luan, tu olha pra ele, ele já tá mais parecido com o Luan do Grêmio do que foi o Luan do Corinthians. Porque ele parece estar afim de novo. Tá? Ele parece estar muito afim. E aí o Everton vem com o ponto que eu ia trazer agora. O Luan é um cara que precisa de ritmo de jogo. Ele precisa jogar. Bota pra jogar. Bota pra jogar. Sabe? Precisa pegar confiança. Precisa pegar ritmo. Vão ter dois jogos na arena agora. A torcida vai abraçar o Luan. Bota o Luan pra jogar. Eu tenho bastante expectativa. É. E aí é um cara também, né? Que pode, inclusive, amenizar essa relação que ficou estremecida aí depois do último jogo, né? Entre torcida e time. Exatamente. É um cara, pela empatia que ele gera com a torcida, ele tá em campo ali, a torcida vai, ó. Vamos embora. Pelo menos quando a bola estiver no pé do Luan, difícil que a gente tenha uma reação negativa. Da torcida é um cara que vai ter mais minutos segundo o próprio Renato. E tem o Luan e Suárez na arena. Sim. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor. Aplicativo Portal do Gremista. O maior portal de notícias sobre o Grêmio. Agora na palma da sua mão.